Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então eu sou o Semaro Oliveira e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Granja Oliveira Vamos lá para o vídeo de hoje, meu povo, olha só Acabei de passar o cal aqui na creche Passei o cal virgem nela todinha para estar matando alguma bactéria que tiver, né? Tá toda caiadinha já, ó Já tinha lavado antes Estou desinfetando, desinfetado, agora eu passei o cal Agora, daqui a três dias está pronto para trazer leitão para a creche E provavelmente, lá para o final de semana, nesses cinco dias por aí Eu vou estar trazendo o primeiro lote de Pietran aqui para a nossa creche São dez leitões, que é da Rabuda, né? Isso da Rabuda, que está ali parida com vinte e cinco dias hoje Então daqui a cinco dias eu vou estar desmamando eles Aqui está as matrizes gestantes Aqui ao lado da creche Essas aqui estão à venda, tá? Se alguém se interessar aí, é só entrar em contato comigo aí, ó Tenho três matrizes nesse tipo aqui Três irmãs Todas três à venda aí, ó Alguém se interessar, entre em contato comigo através do telefone 082-99157-4308 Certo? A gente está negociando Tenho três dessas, todas cobertas do Jorge Do Jorge E tenho aquele barrãozinho ali também Que está à venda ali, ó Está no curso de comendo Deixa eu mostrar ele melhor aqui para vocês Olha só Ali do reprodutor Novinho Se alguém se interessa aí, um reprodutor aí É só entrar em contato, tá? Para a gente estar negociando aí, beleza? Beleza? Aqui são as minhas Pietran e uma F2 Tem duas Pietran já cobertas aqui Essa E essa aqui, ó Essas duas aqui já estão cobertas já Só aguardando Aquela já está confirmando já a preenche Essa aqui, mais ou menos nesses 15 dias Vai estar confirmando E fica aquela, ó Essa aqui está no cio Mas só vou estar cobrindo ela Provavelmente lá para o próximo mês Já tem Três cobertas agora esse mês Tem mais uma que vai entrar no cio breve Que eu vou apartar semana que vem Eu vou estar cobrindo ela E essa duas vai ficar para o próximo mês Aqui está a meia lua e a meia tromba A meia tromba é irmã das duas que eu mostrei agora há pouco Estava ainda também essa aqui, ó Também coberta do Jody Tá? Vou estar mostrando para vocês o reprodutor Jody Para quem ainda não conhece, ó Esse é o Jody É um Pietran Genética Granja Paraná Se alguém se interessa aí em comprar reprodutor Matrizes Tá aqui, olha só Esses são os filhos do Jody Todos Pietran A mãe e outra Pietran Que é os próximos aí para Para a creche Aqui há cinco dias Estarei desmão manduíza Levando para a creche Estamos aqui, ó Todos os dez Todos saudáveis Graças a Deus Todos aqui de boa Sem diarreia Todos saudáveis Os outros estão entrando aqui, ó Pelo buraquinho que eu abri ali, ó Chegando aqui Dando uma passeadinha Esses branquinhos são o filho da Rosa branca Que é para mamar o danado Ela já deu de mamar agora para eles Não vai deixar eles de mamar, não Olha, aqui tem uns pulsando aqui na comidinha Quando o nível correu Que eu estou colocando A raçãozinha aqui Para incentivar eles a comerem Para quando eles mamar Eles vão sofrer, né Já está acostumado na ração já Vamos lá ver aqui a maternidade Como é que se encontra Está aqui, ó Todos deitados A grande maioria aqui deitada Tem duas paridas Rosa branca E uma pietrã Os leitões estão com muita diarreia Mas já estou tratando já Estou dando um remédio aqui Medicação que eu estou dando A eles é esse aqui É o Stop Mas já mandei trazer outro remédio Também que me falaram Que é muito bom E aqui nós a gente não encontra Tem que trazer de fora De Pernambuco Estou aguardando chegar Que é o Isocox E por aqui na região Não vende dele Olha só, meu gente Que leitejada top, hein Lembrando a vocês Que nós temos aqui 33 leitões Das três portas Já estou com 25 vendidos 25 vendidos já Só aguardar o desmame O pessoal está vindo Pegado E os interessados aí É só entrar em contato Com o telefone Que eu passei anterior E aproveitando Pedindo a você Que ainda não é inscrito Em meu canal Que vai se inscrevendo aí Vai dando aquele like Vai compartilhando o vídeo Nos ajuda muito A fortalecer o canal Certo? Esse é o canal Da Granja Oliveira Que sempre estarei Trazendo vídeo Para vocês Novidades que acontecem Aqui no dia a dia Da granja Estou postando aqui Para vocês E sempre que puderem Vão assistindo meus vídeos Vão dando aquele likezinho Que me ajuda muito A fortalecer o canal Olha só Leitejada Esses são o Pietran Gente, tá? E lá que está saindo Branquinha da rosa branca Eles me dão uma passeadinha Dá uma voltinha Visitar a primaiada Esses aqui Estão no ponto De ser apartados De um lado Já agradecendo A você que é inscrito E aproveitando Pedindo a você Que ainda não é inscrito Que vai se inscrevendo Em nosso canal Certo? Vai se inscrevendo no canal Vai dando aqui Likezinho E vai compartilhando O vídeo aí Com a galera Beleza? Então tá, pessoal Esse foi o vídeo De hoje Esse foi um vídeo Para mostrar para vocês Como é que está aqui Mais ou menos A nossa creche Essa parte aqui Já está toda Com piso de madeira Só falta essa outra Parte aqui, ó Ela está colocando O piso de madeira E está colocando Os leitões para cá Tem um pouquinho De coisa para fazer Aqui ainda Mas futuramente A gente vai fazendo Fazendo aos poucos, né? O gasto é grande E a gente não tem Tantas condições ainda Então tem que fazer As coisas aos poucos Conforme o rendo Que ela vai Grande vai dando A gente vai investindo Fazendo novas instalações Aqui Certo? Então obrigado A todos que me acompanham Aí, tá? E sempre, sempre Estarei postando vídeo Para vocês Beleza? Muito obrigado A todos aí E até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado